Agora é hora do Oito em Ponto com o Denian Couto. Denian Couto, um ótimo dia pra você, meu jovem. Tudo bem, Riveroli? Ô, Denian, hoje você vai entrevistar um dos deputados aí mais polêmicos. O homem enfia a boca no trombone sem dó nem piedade. Até porque precisa, né, Riveroli? O momento que nós vivemos no Brasil é bastante assustador, principalmente por conta das decisões de ontem do Supremo Tribunal Federal. Eu converso com o deputado federal Paulo Martins, do PSC. Deputado, muito bom dia. Obrigado pela presença aqui, a RIC TV. Bom dia, Denian. É um prazer estar aqui com vocês. O que o Congresso Nacional pode fazer, se é que pode fazer algo, pra reverter essa situação do Supremo Tribunal Federal, que praticamente deu um tiro de morte na Lava Jato? O Congresso Nacional poderia propor uma emenda constitucional, alterando o texto, a literalidade do texto, que eles se apegaram, odeiam a literalidade de texto. Eles falam que tem que interpretar e tal. Mas quando convém, eles se apegam a isso, como fizeram ontem. E reescrever esta parte. Eu acredito que isso seja viável? Não, porque uma boa parte do Congresso concorda com o que foi feito ontem. E há, diante desse momento difícil, porque o próprio Supremo Tribunal Federal ameaçou a sociedade brasileira ontem com a abertura de inquérito contra aqueles que, porventura, criticarem de uma maneira que os ministros do Supremo não gostem. A própria sociedade, um ambiente para se aprovar as reformas que são importantes, como a reforma da Previdência, deputado? É, o Supremo Tribunal Federal, ontem, talvez eu entendi até como mais grave esta ameaça que o presidente Dias Toffoli fez a quem critica a Suprema Corte. Abriu um inquérito sem alvo, sem dizer quem é o investigado. Ou seja, qualquer brasileiro pode estar sendo investigado. Presumo que sejam os brasileiros com foro. Então, especialmente, ele está falando de parlamentares. Possivelmente eu sou um deles, porque critico o Supremo Tribunal Federal de forma forte e veemente. Não sei se serei ou não, mas outros serão. Alguém será. Ele colocou uma ameaça. Tipo, não mexam conosco. Querem fazer tudo conforme pensam, querem rasgar a Constituição conforme interessa, que é o que eles têm feito sistematicamente nos últimos anos, sem que ninguém se levante contra eles. Costumam dizer que a pior ditadura é a do judiciário. Parece que nós estamos começando com uma. Agora, numa situação assim, de confrontação, que não foi a população ou o poder legislativo ou o próprio Ministério Público, essa ideia de um inquérito partiu do próprio Supremo. Foi uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Como num ambiente desses, com menos de três meses de governo, é possível se ter estrutura para aprovar uma reforma da Previdência que exige votação em dois turnos nas duas casas porque é a emenda constitucional? É muito difícil. Não ajuda em nada. A emenda constitucional dessa envergadura que mexe com a vida das pessoas, desde o trabalhador rural até ao juiz, e você precisa que a sociedade tenha entendido, que o Congresso tenha entendido, que forme a maioria. Ou seja, o foco tem que estar todo na reforma. Quando o Supremo faz isso, ele causa instabilidade, bagunça, tira o foco, atrapalha muito, põe em risco também a reforma. É claro que a gente que está no parlamento, que tem a função, eu sou um dos defensores da reforma, nós temos a função de, a missão, de ir lá pacificar, independente disso, vamos aprovar, vamos formar a maioria, vamos entender, vamos explicar para a população quais são os pontos e conseguir aprovar. Mas não ajuda em nada. Aí você imagina, se não aprova a reforma, o ano passado fechou em 290 bilhões o déficit. Esse ano ele é quase uma progressão geométrica, aumenta se não for feito. Então em dois, três anos, quatro anos, você praticamente tem o colapso do sistema. Vai restar duas coisas ao Brasil, ou não pagar os benefícios, ou ter que imprimir dinheiro para enganar as pessoas, e aí você vai ter uma inflação descontrolada, como nós tínhamos nos anos 80. Ou seja, o caos. E isso com o dedinho do senhor Supremo Tribunal Federal. Para a gente fechar, o senhor foi escolhido para relatar, entre outras questões lá no Congresso Nacional, o tema que envolve a vida sindical do país. Eu vou chamar assim para tornar claro para o nosso telespectador. O que se pode esperar disso, deputado? A comissão ainda não foi instalada, mas o presidente Rodrigo Maia anunciou, que vai me nomear relator, da MP 871, que é a chamada MP antifraude. É uma medida provisória que o governo editou, ela já está vigorando, que faz uma série de ajustes, modificações, no que diz respeito à concessão de benefícios pelo INSS. As pessoas não têm ideia, eu também não tinha ideia, do tamanho que é a bronca do INSS. O INSS tem uma clientela, e o cliente do INSS, ele não entra lá e sai e vai embora, não. Ele fica com vínculo, porque ele fica recebendo benefício, ou pleitando outra coisa, mas 90 milhões de brasileiros. O INSS lida com uma população que é maior que a do Canadá. E ali tem uma série de coisas que dão brechas para fraudes, e esses são os ajustes que essa MP visa corrigir, e que no mínimo, estima-se que no mínimo, essas fraudes chegam a bater o valor de 10 bilhões por ano. Há uma hipótese de que seja ainda maior. Então, como a reforma da Previdência está sendo desenhada para 10 anos, nós estamos falando aí de pelo menos 100 bilhões de reais. E aí ela atinge muita coisa. Pensão por morte tem as formas de fraude. Auxílio-recusão é uma barbaridade que se faz. De quanto se gasta de dinheiro, repassando dinheiro a presos. E a forma. Auxílio-recusão tornou-se um Bolsa-PCC. É uma parceria público-privada entre o PCC e o Estado brasileiro. Quando que começa esse trabalho, deputado? Esse trabalho, a comissão deve ser instalada a partir da semana que vem. E aí, já o texto, claro, a MP já está vigorando. Já foram apresentadas mais de 600 emendas. É um trabalho muito grande que nós vamos ter. Minha equipe vai estar toda mobilizada exclusivamente a isso, nesse primeiro momento. E, enfim, depois temos as audiências. Aí eu posso emendar o texto, acrescentar coisas, acolher as emendas que foram apresentadas e depois levar o texto a plenário. Isso deve acontecer aí em uns 60 dias. Legal. Deputado Federal Paulo Martins, muito obrigado pela presença aqui à RIC TV Record. Eu que agradeço. É um prazer. Contem sempre comigo. Legal. Revoroli, é isso aí. As notícias importantes. Aí ontem o Supremo aprontou com a vida da gente. Obrigado.